Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Esse vídeo é um vídeo exclusivo, não existe esse vídeo no mundo Só na Tailândia que vai existir essas coisas Então, diretamente da Tailândia pro Brasil Olha o que a gente vai fazer pra montar um super mega hiper piratão rapaziada Siga no vídeo, não pula não, assista esse vídeo que o bagulho é louco Rapaziada, recentemente Nosso parceiro e amigo, professor Max Tork Quero agradecer aí pelos virabrequim que ele fez pra gente Os virabrequim top Bastante curso com biela original O original que eu falo pra usar pino 28 Que é o pino embaixo da 150, 160 Certo rapaziada? Então vai lá no Instagram da Max Tork Vai lá que eles tem bastante serviço top Ele não só faz trampo de virabrequim Só que como ele faz também Os trampos de... O cara vai progredir tudo também Tá ligado que o professor Max Tork É um professor engenheiro Ele é engenheiro, o cara faz tudo Não faz só virabrequim, o cara faz tudo E ele faz um trampo de... Fazer os virabrequim rolamentados Os virabrequim de mancal De mancal ele faz os rolamentados rapaziada Esse daqui eu tô montando um 190 piratão Porque o nosso 190 já tá sendo ameaçado A perder qualquer momento Eu tô querendo aposentar ele Antes que tome pau Eu quero aposentar invicto Eu tenho que ter a carta na manga Então estamos fazendo outro 190 Então tá aqui o virabrequim Que o professor Max Tork Mandou pra gente Não posso revelar o curso, tá? Porque é piratão, tá rapaziada? Então é um viracursado Um bastante curso, tá? Pra quem já vai falar e comentar Já pode chutar mais que o 80 Tá brincando Então, essa biela aqui É uma biela de Burgman, rapaziada Tô com outras bielas aqui, ó Tô com uma biela aqui de Suzuki S E uma biela de Apache Biela de Apache Biela de Suzuki S E uma biela de Burgman Certo? Também não vou falar os comprimentos Quem entende, entende Quem não entende, é só pesquisar Fiz o câmbio aqui, ó Tornei tudo o câmbio pra passar o virabrequim Tudo bonitinho Tornei a biela aqui também Olha aqui, ó Tudo bonitinho Fui fazer a pré-montagem Deu ruim Aí teve que chamar Teve que chamar o Cauê, rapaziada É... E é o seguinte Coloquei o câmbio aqui Certo? Não vou fazer a pré-montagem Só pra vocês verem Coloquei o virabrequim Pra vocês terem uma ideia O virabrequim bate, mano Aqui, ó O virabrequim bate Na gaiola Sem a biela Com a gaiola A gaiola bate aqui Bate no pino Bate a engrenagem Dentro do câmbio Então não tem como fazer passar Esse curso com essa biela aqui Tamanho 28 O pino, né? Quando eu falo 28, rapaziada É esse pino aqui, ó Ele mede 28 Certo? Então Eu falei pro Cauê Cauê Eu não vou conseguir usar o virabrequim O professor Mark Stark Fez o virabrequim Com carinho e amor pra gente A gente não vai conseguir usar o virabrequim E o que você falou? Não vai conseguir usar Não vai dar jeito Mas... Certeza, Cauê? Tem um negócio ali Que já tá mais Rapaziada Eu falei pra vocês Vim assistir o vídeo E o Cauê Tava escondendo a carga na manga E ele escondeu até de nós Ele tirou do Stock E olha aqui Cês tão entendendo? Olha isso aqui, rapaziada E a gente vai mostrar isso aqui Ao vivo Um passo a passo E quem quiser copiar É só ter uma lixadeira em casa E ser louco E 5kg de alumínio E 5kg de alumínio, né? Olha aqui Será que cês me entendem? Um bom entendedor vai entender Então Mete marcha aí, Cauê Bora pro passo a passo aí E comece a brincadeira Olha aí, rapaziada Cês tão acreditando não, né? É isso, né? Meu pericórdia Cuidado, Cauê Olha o tamanho disso, rapaziada Olha o tamanho disso Rapaz, mas já? O novo tio, vê? Meu pai amado Depois Lógico que vai ficar Jatinho Jatinho vai ficar atinho Então mete marcha de novo no outro Meu Meu Jatinho Jatinho E Jatinho 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 Vamos lá. Meu pai amado. Um minuto. Eita, tempo recorde. Vai aqui. Vai ser um prédio perto de pratear. Vou apagar seu almoço hoje, tá? Já tá lá do almoço mesmo. Rapaziada, tempo recorde. Olha aqui. Então. Rapaz, dá pra fazer uma pré-montagem já? Que você vai passar o curso agora? Nossa. Vamos vender esse pó no alumínio, hein? Vender esse pó no alumínio, rapaziada. Olha aqui. Você tá doido. Isso. Aí, ó. O Cauê acabou de colocar aqui o rolamento de agulha. Numa carcaça que tava sem. Colocou já o rolamento do câmbio ali, ó. E agora. O que eu queria fazer. Vai acontecer. É fazer. Esse vira-braquinha aqui. Passar. Sem pegar no câmbio. Rapaziada, ó. Então, tá aqui o motor serrado ao meio. O Cauê juntou ele aqui. Só pra vocês verem como que era, ó. O rolamento do original. Do original. Olha aqui, ó. Do bonitinho. É isso aí. E o câmbio, eu tinha feito dos trampos. Igual eu falei que vocês, ó. Tirei do câmbio. Tirei da biela. Desloquei câmbio. Desloquei. Desloquei vira-braquinha. E mesmo assim, não deu. Não passa. Mostra aí pra galera que vai. Ó. Pega no câmbio. E o que tá pegando não é a biela, tá rapaziada? É o vira-braquinha, mano. O vira-braquinha pega no câmbio lá embaixo, ó. Tá vendo? O vira-braquinha lá, ó. Ó. Ele pega na engrenagem do câmbio. Então, não tem o que fazer. Não tem como tirar da engrenagem. Dá pra ter uma noção de tanto que tá pegando, ó. Vou vir aqui, ó. Ó. Já pega no eixo, já. Já quase pega no eixo a biela. Vocês têm uma ideia. É porque se o eixo for descer 90 graus certinho, ó. Ó. Já vai pegar a engrenagem no pino, já. É isso aí. Olha o tanto que a biela passa pra dentro. Então, resumindo. Por isso que a gente teve que afastar. Agora afasta e o problema foi resolvido. Então, rapaziada, agora... Problema resolvido agora. Resolveu o problema. Assim, mais ou menos, né? É. Aí, galera, ó. Problema resolvido, tá, ó. Enquanto assim dá bom já, né? Tá, tá bom, é. Tá bom, é. Já era? Esse tanto aqui mesmo? É. Então, tá aqui já o problema resolvido. E, galera, vai perguntar mais. E o que você vai fazer com a engrenagem? Com a bomba, com as coisas, com as tampas? Um desenho, um que faz de lixadeira, ó. Desenho, um que faz de lixadeira. Um desenho, um que faz de lixadeira. Rapaziada, fica tranquilo que a gente tem um cara que faz as engrenagens pra nós aqui na cidade, certo? Essas engrenagens estão sendo feitas. A desse motor aqui mesmo, ó. Esse motor aqui vai ser o 70 milímetros, né? Já tá pronta. Já tá pronta as engrenagens, só falta lá buscar e que eu aí finalizar, tá? Então aqui, ó o tanto que afastou aqui, ó. Essas duas carcaças, tá vendo? Então aqui já tá com a engrenagem aqui feita, tudo bonitinho. É, só falta aí buscar elas. Então aqui o problema já tá resolvido, ó. Então agora, a gente quer pôr já a campana pra montar, pra soldar, né? É, tem que pôr tudo já agora. Porque aí dependendo do tanto que for, se precisar ainda tirar aqui do câmbio, alguma coisa, né? Deixa o uso ali tirado mesmo. Isso. Rapaziada, a Cauê juntou todas as carcaças, colocou já o câmbio no lugar, colocou o virabreque. Olha aqui. Então o virabreque já tá funcionando, ó. Já tá bonito. Tá aqui o câmbio, certo? E agora, agora é sorda, fio. Agora é sorda pra cima dele. Bom, eu tinha uma ideia meio radical agora. Hã? E se nesse daqui, ó, nós aumenta o eixo, passa aí pra fora. Aí nós tampa aqui, ó. E tampa aqui, ó. Certo. Aí tem que passar ele pra fora também. Certo. Aí nós coloca uma polia aqui e uma polia aqui. Mano. Igual Harley Davidson, entendeu? Harley Davidson. Fica a caixa de câmbio de um lado e o motor. Aí caixa de câmbio seco. É? Não, caixa de câmbio com óleo. É aqui também com óleo, mas deixa tampada aqui e tampada aqui, entendeu? Olha. Deixa aqui só pra, só, só faz só o alojamento da embreagem aqui só e já era. Aí nós montamos um baguio igual a Harley, com um correio aqui por fora, mano. Dá pra nós andar com 300 mil de curso, com 200 mil de curso. Meu Deus do céu. Não consegue, mas dá pra andar com 300. Ah, a ideia é boa, mas vamos deixar pra outro motor. Vamos fazer isso aí normalzinho mesmo. Pra outro motor, não faz isso aí. Rapaziada, então, olha aqui, ó. Mano, o bicho tá ninja pra cortar a mão, tá? Ó, calma aí. Eu acho que você serve pra ser cirurgião, mano. Misturinho, né? Eu acho que você serve pra ser cirurgião, hein? Você viu lá que tem um teste que você faz assim pra ver, tipo assim, você mata o paciente? Eu não tremo, não. Oi? Eu vou ensinar a técnica. Você tem a língua na sua boca, assim, força. E prende a respiração. Não, prende a respiração, você morre. Olha aí, rapaziada. Olha aí que filé, mano. Ó. Tá vendo? Tá vendo ou não? Agora vai soldar. Ele vai colocar a campana, já que nós vamos usar uma campana maior aqui. Não vou revelar que campana que é, nada. Não vou revelar o que nós vamos usar a engrenagem. Não vou revelar nada, né? Porque senão, já sabe, né? Vai ter cópias, né? Então, tudo que nós faz, tudo que Autogiro faz, tudo que o Cauê inventa, o brasileiro vem e copia. Mas copia da Tailândia, o brasileiro vem e copia nós. Copia da Tailândia, filho. Mas ele tá copiando de outro país, né, mano? Ele tá copiando lá da Tailândia. Mas você viu na Tailândia algum motor assim, feito assim? Esse cara faz? Eu nunca vi, não. Eles é o nível hard. Eles já tem centro de usinagem na garagem de casa. Já faz uma carcaça mais afastada. Os caras já fazem a carcaça, né, mano? Lá é nível hard mesmo, rapaziada. O Cauê acabou de colocar a engrenagem, o que vai ser usado, tá? Isso aqui ainda é testes. No caso daquele motor, a gente mandou fazer as engrenagens, padrão original, aumentada, proporcional ao original, certo? Essa daqui é um teste que a gente vai fazer. Vai usar uma campana aqui de outra moto. Vamos lá, deu certo aqui, ó. Bonitinho, olha aqui, ó. Tudo bonitinho, tudo filé. Deixa eu ligar o Presto 6V aqui, ó. Olha aí, ó. Vai usar a engrenagem da bomba de óleo normal, original. Esse motor também vai usar a engrenagem da bomba de óleo original, tudo bonitinho. Certo? E aí vai começar a fazer o soldamento. Fica bem de longe. Que negócio é perigoso, perigoso. Já a máquina ali é bruta, hein, dois anos. E aí vai começar a fazer o soldado. É, rapaziada, já faz dois dias que a gente tá sordando as carcaças aqui. Foi 15 quilos de vareta ali, eu não vi. 15 quilos, olha aqui. Olha as vareta. Agora ele tá indo pro saco, rapaziada. E tá quase, hein? Tá quase fechando, hein, rapaziada? Isso, que eu não tô só emendando só uma solda não, tá? Tô colocando uma chapa, ó. Tô colocando um pedaço, rapaz. Tá colocando um pedaço, ó. Tô colocando um pedaço aqui pra emendar. Olha aqui, já fechou aqui, ó. Uns aí tá aliviando o motor, não tá aumentando o peso. Aliviando o motor? É, uns aí tá diminuindo o peso, mas tá aumentando. Mas tá aumentando o peso, mas vai tirar peso na moda depois. Olha, rapaziada, já fechou aqui, ó. Olha o outro lá também, ó. Olha aqui. Já tá fechando tudo, rapaziada. O bagulho tá louco. Então, já tá praticamente quase pronta. Essa daqui foi a primeira carcaça que a gente fez, tá? E as engrenagens, olha aí. Não tem uma pronta? Deixa pro próximo vídeo, né? Pro próximo vídeo. Próximo vídeo as engrenagens já tá prontas, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês as engrenagens, porque... Como distancei aqui, né? O câmbio do vira-brequim. A embreagem daquela engrenagem tem que fazer outra engrenagem, né? Pra casar com a outra. No caso aqui que eu tô falando, ó. Quem entende sabe o que a gente tá falando, né? Então, é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai finalizar esse motor por aqui. Isso que é um projeto que eu tava guardando em... Eu não tava guardando que eu não tenho nada pra esconder, mas... Eu não queria mostrar agora tão cedo, mas... Eu queria fazer funcionar primeiro, né? É, eu queria fazer funcionar, mas... Agora já tá. Agora já tá meio caminho andado. Agora já tá meio caminho andado já. E é isso aí, rapaziada. Então, aquele ali é o novo 190 Piratão. E esse daqui é o novo 70 mil Piratão. Cê tá doido, rapaziada. Então, comenta aqui o que vocês acharam. Se vai dar certo ou não vai. Muitos estão falando que não vai dar certo. Postei no Instagram. Postei em grupos de WhatsApp. E estão falando que não vai dar certo, Paulo. Ah, tem que esperar pra ver, né? 60% tá contra. 40% tá a favor. Eu tô junto com os 40%. É mesmo? É isso aí, rapaziada. Então, tá aqui esse projeto. Comenta o que vocês acham. Lembrando, vai lá no Instagram do Cauê. O Cauê tá soltando bastante novidades sobre esse projeto. Bastante novidades das motinhas, das bicicletinhas motorizadas também. E é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí